Ouvir falar de esperança Nada disso eu sinto, apenas só ouço falar Tinha sonhos e planos da vida, só meu sonho conseguiu chegar Eu queria tanto viver esse sonho, mas não consegui alcançar E por ti eu conheci Jesus, foi então que comecei a chorar Foi Jesus quem morreu na cruz, foi Jesus quem sofreu por mim Foi Jesus que soportou tudo pra me salvar Foi Jesus quem morreu na cruz, foi Jesus quem sofreu por mim Foi Jesus que soportou tudo pra me salvar, foi Jesus Ouvi falar de esperança, mas nunca consegui tocar Ouvi falar de um amor por mim, que até morreu em meu lugar Mas nada disso eu sinto, apenas só ouço falar Tinha sonhos e planos de vida, só meu sonho consegue ensinar Eu queria tanto viver esse sonho, mas não consegui alcançar De repente eu conheci Jesus, foi então que comecei a chorar Foi Jesus que morreu na cruz, foi Jesus que sofreu por mim Foi Jesus que soportou tudo pra me salvar Foi Jesus que morreu na cruz, foi Jesus que sofreu por mim Foi Jesus que soportou tudo pra me salvar Foi Jesus Foi Jesus que morreu na cruz, foi Jesus que sofreu por mim Foi Jesus que morreu na cruz, foi Jesus que sofreu por mim Foi Jesus que morreu na cruz, foi Jesus que sofreu por mim